Nove benefícios da uva passa para a saúde, por causa da aparência enrugada, escura e seca, a uva passa pode ser desagradável à primeira vista. No entanto, esse alimento é uma alternativa muito saudável para quem não abre mão dos doces. As uvas passas são muito recomendadas para tratar problemas gastrointestinais. Certas substâncias encontradas nas uvas passas são benéficas para todos os sistemas do nosso corpo, foi o que alguns estudos mostraram. Quando você sentir vontade de comer algum doce, considere o consumo das uvas passas, pois são uma opção muito saudável. Então agora nós vamos conhecer os benefícios que as uvas passas trazem para nossa saúde. 1. Uma excelente fonte de energia. Muitas pessoas estão sempre em movimento, ir para o trabalho, praticar exercícios, arrumar a casa, tudo faz com que gastemos muita energia, por isso é importante ter uma fonte de energia natural e saudável. Nesses casos, uma excelente fonte de energia são as uvas passas, pois possuem uma boa quantidade de açúcares, frutose e glicose. O consumo de uvas passas ajuda na absorção eficaz de vitaminas e muitos outros nutrientes importantes para o nosso organismo. Por isso as uvas passas são muito recomendadas para quem quer ter um sistema imunológico saudável. 2. Excelente para a digestão. Depois que comemos as uvas passas, elas absorvem a água, isso promove um efeito laxante, o que ajuda a combater a constipação. O consumo regular de uva passa ajuda a fazer com que nosso intestino funcione corretamente. As fibras encontradas nas uvas passas ajudam a limpar o nosso intestino, eliminando assim as toxinas e os resíduos. 3. São ótimas para a saúde bucal. O ácido oleanólico encontrado nas uvas passas ajudam a proteger nossos dentes e cáries. Outro grande benefício das uvas passas é que elas ajudam a impedir o crescimento de bactérias nocivas que causam gengivite e outras doenças periodontais. 4. Ajuda a melhorar a saúde dos ossos. Por serem uma ótima fonte de cálcio, as uvas passas são ótimas para fortalecer os ossos e os dentes. O boro é um micronutriente encontrado abundantemente nas uvas passas, esse micronutriente ajuda o organismo a absorver o cálcio. Para os idosos, e para as pessoas a partir dos 60 anos, as uvas passas são extremamente recomendadas, pois o cálcio e o boro ajudam a prevenir a osteoporose. 5. Uma ótima forma de reduzir a acidez do corpo. A grande quantidade de magnésio e potássio que as uvas passas possuem ajudam a reduzir a acidez e a eliminar toxinas do corpo, isso pode causar doenças como a artrite, a gota, doenças cardíacas e pedras nos rins. 6. Ajuda a combater infecções. As substâncias chamadas fitonutrientes polifenólicos encontradas nas uvas passas têm propriedades anti-inflamatórias e antibacterianos. 7. São ótimas para a saúde dos olhos. Os fitonutrientes possuem também propriedades antioxidantes que ajudam a proteger os olhos dos radicais livres, que podem causar o desenvolvimento de doenças como a catarata, cegueira entre outros. 8. Ajuda a prevenir o câncer. O antioxidante conhecido como catequina ajuda a proteger o organismo dos radicais livres, que causam o desenvolvimento de tumores, principalmente o câncer de cólon. 9. Estimula a sexualidade. O consumo regular de uva passa é um excelente estimulante sexual. Um aminoácido chamado arginina encontrado nas uvas passas ajuda a melhorar a libido. Como podemos ver, as uvas passas trazem grandes benefícios para nossa saúde, por esse motivo nós devemos consumir todos os dias, isso vai ser ótimo para nossa saúde, e vai ajudar a prevenir vários problemas. Existem receitas saudáveis que podemos preparar utilizando as uvas passas, aproveitando assim os seus benefícios. Mas podemos consumi-las puras, de qualquer forma, é muito saboroso. E aí